Pode ficar à vontade, bebê E hoje é sua vez, se acabar e se envolver Rala muita sacanagem Depois do baile você vai pra base do par Desce, desce Desce e me deixa com gostinho de quero mais Hoje quero ver você sentando, então vai Desce e me deixa com gostinho de quero mais Hoje quero ver você sentando, então vai DJ Vaguinho, Luca Martins, TS Produções Toma 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 Pode ficar à vontade, bebê E hoje é sua vez, se acabar e se envolver Rala muita sacanagem Depois do baile você vai pra base do par Desce, desce Desce e me deixa com gostinho de quero mais Hoje quero ver você sentando, então vai Desce e me deixa com gostinho de quero mais Hoje quero ver você sentando, então vai Desce e me deixa com gostinho de quero mais Hoje quero ver você sentando, então vai Desce e me deixa com gostinho de quero mais Hoje quero ver você sentando, então vai DJ Vaguinho, Luca Martins, TS Produções Toma 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 Toma